E fala galera do Youtube, Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal, estou aqui novamente no Forza Horizon 3 filhões E gente, depois novamente de bastante gente me pedir aí um episódio com esse brinquedinho Cal estou gente, ó, que brinquedinho sinistro papito Galera, eu sempre estou falando aí nos episódios para vocês deixarem sugestões de veículos E também gente, mais um carro super votado foi esse brinquedinho aqui Eu acho que desde o ano passado gente, dos vídeos de Forza que eu estava fazendo Vocês estavam me pedindo um episódio com a McLaren P1 Gente, les apresento McLaren P1 papito Olha só a queimadinha de pneu, pisa filhão Eita nós gente McLaren P1 da Hot Wheels é a primeira vez que eu estou pilotando uma McLaren P1 aqui no Forza 3 Eu não tinha ela ainda gente Eu gastei 1 milhão e 300 para comprar essa McLaren gente Aí até tunar ela, eu gastei 1 milhão e meio para tunar e comprar essa McLaren gente Olha só que coisa linda gente McLaren P1 E para ficar ainda mais insana Ela está da Hot Wheels, olha os adesivos da Hot Wheels Gente, essa McLaren está o bicho Então eu já quero ver todo mundo aqui embaixo deixando aquele super like galera Porque hoje o episódio vai ser na velocidade Calma gente, vocês estão vendo que tem ali no mapa uma marcação no GPS Então gente, aguardem que eu vou tentar um desafio com essa McLaren P1 Desafio vocês não sabem qual que vai ser galera Eu também não sei Eu errei nem eu mano, eu errei nem eu, você não sabe nem eu Vamos nessa galera, eu sei que é um desafio sinistro Eita pô Mano, olha a estabilidade dessa McLaren P1 velho A P1 é muito estável Eu me lembro que eu joguei com ela no Forza 2 E ela era muito, muito, muito top Olha o aerofólio gente Quando eu freio, o aerofólio tipo ele encolhe É quase como se fosse um avião mano Eu tenho certeza absoluta que Se eu pesquisar um pouquinho mais sobre essa McLaren P1 Lá vai falar que tem até coisa de avião aqui dentro dela mano É rapaziada, a Bugatti pelo menos eu sei que Mano, tem tanta coisa na Bugatti Pra ser um dos carros mais rápidos do mundo Tem até o bagulho de avião meu filho, quase levanta voo Eu só sei que ela não anda mais, senão ela levanta voo gente Nessa Eita Tem até o Dravatar voando Gente Se eu seguir reto Eu faço Não sei se é ali gente Eu tenho que ir na pista de cima Galera, vocês viram que tem o círculo de fogo Então o meu primeiro desafio com a McLaren P1 Vai ser fazer esse salto no círculo de fogo Vamos ver se eu consigo ou se eu não consigo Bom gente Eu vou chegar lá E tentar fazer esse desafio No círculo de fogo Tô de volta E dá uma espiadinha lá no fundo Dá uma espiadinha No círculo de fogo Olha só a McLaren P1 gente Que coisa linda Agora aqui Ficou um pouco mais claro aqui Segura filhão O salto com a McLaren P1 gente Nossa 370 metros Consegui 3 medalhas eu acho gente Novo RP Vamos ver 1, 2, 3 Gente Consegui as 3 medalhas É Depois desse salto Épico com a P1 Antes tava meio escuro gente Agora já tá O tempo ficando um pouco mais limpo Olha só que beleza mano Olha esse painel Que painel épico O que mais Eu acho insano na McLaren É a estabilidade mano Não derrapa É super colado na pista Vamos ver se ela Vamos ver a velocidade máxima Nossa galera Pega 400 Nossa Sobra Levanta a boa galera É o bichão Gente Vamos lá então Agora testar assim Nas pistas Essa P1 Ó 7 velocidades legais Véi Eu tava muito ansioso Pra Testar uma super máquina Aqui Na cidade Mano Pegar tipo A pista gigantesca Aqui da Hot Wheels Fazer esse evento Aqui em especifico Que é o evento de velocidade Só que fazer com uma super máquina Gente Super super máquina Eu me lembro que Quando eu fiz Com a classe S2 Os eventos Quando eu não tinha feito eles Nenhuma Tipo tava fazendo pela primeira vez Eu não tava trazendo máquinas Tão fortes Galera Eu trouxe até um episódio Com o Ford GT De noite De noite fica emocionante De noite fica emocionante A minha meta é 7 velocidades legais Eu sei que eu vou conseguir Filhão Porque aqui é o capulho monstro Esse capulho aqui é bala Filhão Esse aqui é bala Olha o painel Rapaz Nossa senhora Bicho 340 Só vamos 340 Show Essa corrida aqui Gente É muito 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 Rápida É só reta Olha só no mapa 415 420 Nossa Bati mano Na Bugatti Tu é doido Tu é doido Mano Tinha uma Bugatti Que não anda A Bugatti Que não anda Ela só bate Ela só bate Você acredita Eu acho que eu fiz Com o Ford GT Esse evento Boa Freadinha Corresponde muito Freio gente Todo mundo na minha cola Vamos lá Velocidade legal Agora vou fazer Esse mini arco aqui O negócio é não bater Conseguir bastante Acúmulo de habilidades Pra eu Eu pegar Essa velocidade legal Mano Eu ia pegar Velocidade legal Mas eu bato Não consegue Não consegue Ganhei uma Posso não bater Falta mais uma Gente Velocidade Hot Wheels Velocidade Hot Wheels Oxi Gente Falta 20% E não tá indo Eu aumentei um pouquinho A dificuldade Que eu sabia Que pô Eu ia ser um pouquinho Easy Se eu Colocasse dificuldade Fácil Saca Olha a Lambo Olha a Lambo Boa Passei aqui Nossa Primeiro lugar Gente Foi épico Mano Ultrapassada No final Aquela ultrapassadinha Nice Maquinário P1 O segundo colocado Que era que a Lamborghini Tava com uma aventador Eu pensei que fosse uma Lamborghini centenário Mas não Era uma aventador Foi nice Gente Só que foi muito rápido Porque Porque É ponto a ponto Ponto a ponto A gente termina em 5 minutos No máximo Nem isso Então gente Vamos lá Agora fazer um circuito Pra testar A P1 Let's go Gente Acabei de fazer aqui um campeonato Deixa eu até voltar Eu não tinha Eu não tinha feito campeonatos ainda Deixa eu colocar aqui Só o campeonato atual Pra vocês verem Ah moleque Tem novas corridas Gente Tem corridas novas Se eu fazer os campeonatos Eu tava fazendo só a campanha Da Hot Wheels Saca Nossa Eu posso ganhar medalhas novas Subido no Half Pipe Inclusive Eu vou fazer esse daqui Gente Ah moleque doido Gente Então O bom que hoje Eu vou fazer serviços novos Aqui também Aquele serviço Que eu acabei de fazer De velocidade Eu já tinha feito Uma vez E Foi só mais pra testar A velocidade Deu pra ver que Essa P1 É muito estável E agora sim Gente Ó Campanha Hot Wheels Ai que é classe S1 Mano Não posso continuar Com a minha McLaren Eu acho que dá Dá pra eu fazer com a McLaren Gente É que eu faço corridas Tipo da classe S1 Vocês viram ali Que esse evento É um evento da classe S1 Só que eu posso fazer Com o meu carro Classe S2 Se eu fazer Pelo campeonato Mas eu não sei Se eu vou conseguir Pegar as medalhas Gente Eu acho que as medalhas É só com a classe S1 Meu Deus Olha a veneno ali Rapaze Lamborghini veneno Mano Já comenta aqui embaixo O que vocês acham Desse carrinho Eu só não fiz vídeo ainda Gente Porque Custa um absurdo A veneno Olha o painel Que coisa linda Ó Parece que é cromado Olha o azul cromado Esse meu Minha P1 Bicho Não olha essa pilha Eu não bato Eu não bato não Bato não Leque Aqui é a P1 Adeus Já passei um de câmera O sexto colocado Também tá com a P1 Meu Deus Halfpipe Nossa Isso aqui é nova Enfim Pra mim Um evento assim Nossa não dá Não dá Esse carro aqui é muito bruto Boa Já passei aqui Estilingue Estilingue Rapaze Tá Passo pra cá De quebra Pelo visto é Cada volta é bem Bem curtinha Gente Não vai ter muitas complicações Galera Eu tô aqui impressionado Como que esse freio aqui é tão rápido Gente Olha isso Eu posso frear bem em cima Que ainda Ele ativa Muito 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 bem Gente Ó Ó velho Eu tô em quase 300km E freio E tipo Em um segundo Ele já baixa pra 100 É o bicho Galera Carro Zica Eu Como eu falei pra vocês No começo do vídeo Nunca tinha pilotado Aqui no Forza 3 A McLaren P1 Porque eu nunca Tive vontade de gastar um milhão e meio Galera Numa P1 Mas eu já resolvi gastar um milhão e meio Gente Mas esse capo aqui sim Entra No meu Na lista do meu top 5 Com certeza Gente Sem dúvida alguma Esse capo aqui Entra na minha lista Dos 5 veículos Mais Tops Do Forza Olha isso Vai Muito Muito top Gente Esse aqui Eu acho que fica até no top 3 Mano Rapaz Adeus Já abriu muita vantagem Gente Daqui a pouco Eu vou estar fazendo uma volta É que eu consigo pegar o traçado certinho Sem bater Eita pô Tem um negócio No meio do céu ali Gente Parecia uma frenagem Uma marca de Uma marca do Do pneu Só que tava no No meio do céu Vale Isso é louco Olha esse halfpipe Mano Nossa Olha a velocidade Galera Olha a velocidade É Agora aqui Eu exagerei um pouco Freiei muito Muito em cima Nossa O último colocado Só agora Que foi Fazia Foi entrar Pra última volta Gente Por pouco Se eu colocasse 10 voltas Eu ia acabar Dando uma volta Em alguém Boa Sensacional Velho Você é louco Mano 10 barra 10 Rapaziada Frita Ó Estrela Muito Hoje Eu acho que foi o episódio Com menos batidas Que eu já fiz Mesmo Mesmo Pegando em comparação Os episódios Sem ser da Hot Wheels Velho Mano Eu quase não tô batendo Olha que louco Mano Abriu 8 segundos Velho Eita Pô Maquilera MP1 É o bicho Então gente Eu vou puxar mais Uma corrida Desse campeonato Eu vou fazer uma corrida Que eu ainda não joguei Pra ficar ainda mais emocionante Partiu então gente Eu acho que aquela corrida Lá de cima do mapa Então eu já volto com vocês Estou de volta gente Partiu Tô aqui mega feliz De conseguir fazer corridas Da classe A Da classe D C F GH Com máquinas Fortes É só fazer então Os campeonatos Adeus Só vamos Galera Só vamos rapaz A V Não É um Coniseg Regera Olha o Coniseg Sério Eu ainda preciso pegar Já fiz episódio Com Coniseg 1 Uma das máquinas Mais insanas Também Confira na playlist Tô doido Meu parceiro Tô doido Ferrou galera Ferrou Porque agora Eu tô em último Sujou Sujou Eu tenho que fazer Muitos eventos Pra recuperar O que eu investi Nessa P1 Mano Ih meu parceiro Todo mundo resetando Vale Oxe Do nada Do nada Tá todo mundo parado Ali Beleza galera Partiu 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 Eu ainda A gente tem que fazer Uma minissérie No online Quem sabe Chamar o Série online Eu rei do online Que o menino Manja Gente Vamos fazer aí Um minicampeonatinho No Aqui vou bater É No online Gente No online Eu sei que tem gente Pro no jogo Vamos ver se alguém Vai ganhar Da minha P1 Gente Essa minha P1 Vai Vai fritar No modo online Da Hot Wheels Ó que beleza Mano Olha essas curvinhas Até que valeu a pena Eu ter batido antes Porque agora O evento fica mais Emocionante Se não Eu já teria Em first Né mano Ó Olha o pauzinho Na aventador Tem um vendo Aqui na minha frente Ih Papito Aqui Quando pisa A galera Levanta Vou Só vamos Só vamos Olha o lupinzinho Pega 400 Mano Vai pegar 400 Olha isso Gente Mano Olha isso Nossa senhora Gente Mano Eu tô aqui Impressionado Vai Nossa Essa curvinha Aqui só pra Pegar essa habilidade Pega Pega essa habilidade Por que eu tô batendo Pacas Não faz isso não Lippo Não faz isso não Não foi que eu bati Mano Será que eu Vai ser difícil ganhar Galera Vai ser difícil vencer Vamos ver se é igual Forza 2 lá Vai ser difícil Porque eu bati demais Mano Bati é um absurdo Ó Se tivesse mais um pouquinho Ia ter Ia ter vencido É que eu sei da pista Mano Bem no começo Eu sei da pista Não quis reiniciar O serviço Ai que campeonato Tá certo Não necessariamente Eu tenho que chegar Na primeira colocação Óbvio Que Eu tô com uma P1 Galera Tipo é inadmissível Eu não chegar em first Mas agora até Vamos relevar um pouquinho Galera É o campeonato Show 10 mil Mano Eu tô numa zica Nessa roleta Aqui do Forza Que no começo Eu só tava ganhando 100 mil 75 50 Agora eu só tô ganhando 10 mil Velho Tu é doido É tu é doido Olha só gente Você se lembra que tinha No começo desse episódio 4 corridas 4 ou 5 né Eu fiz 2 E só sobrou 2 É o campeonato Mano O campeonato top Sobrou 2 circuitos Aqui ó 2 circuitos Épicos Mas gente Eu vou finalizar Esse episódio De Forza Por aqui mesmo Deu pra gente Fazer muita coisa Com a McLaren P1 E esse carro aqui Gente É um dos melhores Do Forza Recomendo pra todo mundo É um carro Super fácil De pilotar Mano Olha isso Filhão Só que lembrando Que tá na classe S2 E Eu dei aquela Mexida nele Gente Aquela mexidinha Só de quebra Pro bicho voar Filhão Aqui o bicho voa Olha isso gente Top 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 Topzão Oxi O Dino Tá desligado Gente Rapaz O Dino Tá desligado Mano Ah não tá nada Filho Olha a cabeça dele ali Mano Tu é doido Dino Tu é doido Dino Oxi Eu pensei que ele tava dormindo Pô De noite Então galera Quem curtiu o episódio Já detona aqui embaixo Aquele Super like Pra fortalecer E também pra trazer mais campeonatos Aqui no Forza Hot Wheels Que é nóis E quem é novo no canal É a primeira vez Que tá assistindo um vídeo aqui Do mano Lipão Já se inscreve aqui embaixo No canal Gente Botãozinho vermelho Inscreva-se E não perca nenhum vídeo Certo? Um abração do mano Lipão Até a próxima E Fui E Fui Fui